É, a carnaval tá chegando, mas a folia não anima muito os comerciantes não, viu? Em Prudente, as vendas ainda estão tímidas, mas a expectativa é que aumentem aí até sábado. A aposta nas festas infantis e também particulares. Últimos dias pré-folia, daí já viu, né? Vira aquela correria pra achar a fantasia ideal. Tô vendo os preços, qual é o mais... o que dá no bolso. A maioria em busca de perucas, máscaras e roupinhas para a criançada. É uma época que a gente realmente procura fantasia, a escolinha faz festinha. Você vai comprar fantasia pro carnaval? Pro meu irmãozinho. Já achou? Qual que é? Meu pirata. Até quem não gosta ou não costuma pular carnaval, entra na dança. Só pra uma ocasião especial. Eu faço a hidroginástica e a gente ia fazer, brincar o carnaval assim na piscina. Vou de maiô mesmo e o adereço aqui, a coroinha, né? Acho que isso aqui é pra criança, não é? Não, mas serve, ó. Serviu. Ficou bacana. É, aí a gente fica pulando lá, fazendo exercício e... O tempo tá esgotando pra festa, mas a busca pelas fantasias e adereços ainda é tímida. Os lojistas sentiram a queda nas vendas. Até semana passada, o movimento nas lojas estava fraco. Afinal, como bons brasileiros, a gente deixa sempre pra última hora, não é mesmo? Mas aos poucos, o pessoal tá chegando e a expectativa é que já já essas prateleiras aqui estarão vazias. Até sexta-feira vai ser um movimento bem bom. Estão preparados pra isso? Estamos, sim. Nas lojas especializadas em aluguel, o movimento também caiu. Mesmo assim, segundo a Viviane, o carnaval ainda representa cerca de 30% de aumento na procura por fantasias. A aposta da empresária é nas festas infantis escolares e nas particulares. Nas escolas aqui da cidade, todas as escolas infantis, elas realizam o carnaval uma matinê na sexta-feira à tarde. E a procura de fantasias de adulto também, porque como não está tendo carnaval nos clubes aqui de Prudente, as pessoas gostam muito de fantasia e elas começaram a fazer festas particulares. Reúnem-se turmas de amigos e fazem um carnaval às antigas, com fantasia. Reúnem-se turmas de picturesque.